Olá, aquele abraço, estamos começando mais uma edição do nosso TV News aqui pela TVI Canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o Sul da Bahia, pioneira queremos abraçar a audiência de Itabuna e Léus a nossa grande audiência, muito obrigado pelo carinho estamos também agora pelas redes sociais se você não tem a TV a cabo, mora em alguma outra cidade assista aí a gente pelo Youtube, na página TVI Oficial estamos também no Facebook, na página TVI Play Live lá também você encontra toda a nossa programação e se você quer levar com você a TVI On Demand você baixa o nosso aplicativo TVI Brasil TVI Play Brasil, está na loja de Androids gratuitamente e no site tviplay.com.br um presente para você você pode ficar atualizado minuto a minuto o que está acontecendo na Bahia, no Brasil e no mundo através do maior portal de notícias do Norte e Nordeste que é o Jornal à Tarde através do nosso portal você não precisa ser assinante para ter acesso às principais informações, tá bom? é gratuito, é um presente da TVI para você olha, aqui hoje no nosso programa a gente vai conversar com a ex-vereadora foi candidata também à prefeita a contabilista e política, Charlyane está aqui com a gente já já vai cumprimentar os nossos telespectadores e ela vai abrir a boca aqui, vai falar muita coisa hoje bom dia Bárbara Oliveira bom dia Barbosa, bom dia você que está acompanhando o programa TVI News nós temos também hoje notícias, você vai também saber mais sobre vinho daqui a pouquinho nós vamos ter a participação da sommelier aqui de Vitória da Conquista e muita coisa boa, fica com a gente é isso aí, então vamos falar tudo isso que a Bárbara falou a conversa com Charlyane e vamos também homenagear as professoras lembrando que amanhã dia do médico a gente vai homenagear aqui médicos vão estar aqui no programa dois médicos e ainda hoje tem as notícias também factuais vamos falar do que está acontecendo esta semana aqui na cidade, em Ilhéus, na região, na Bahia e no Brasil e vamos também dar uma atualizada na situação da guerra lá no Oriente Médio vamos falar também aqui no programa de hoje sobre previsão do tempo, né Bárbara? e a gente começa já assim porque houve uma surpresa hoje pela manhã em Itabuna na cidade de Itabuna estava o sol quente, né o calor muito forte já às seis e meia da manhã e aí por volta das oito horas começou a cair uma chuvinha em algumas regiões da cidade então vamos dar uma conferida como é que fica o tempo hoje nas principais cidades do sul da Bahia e também na nossa capital, Salvador Previsão para hoje, terça-feira em Ilhéus temperatura mínima 22 graus, máxima 28 com probabilidade de chuva 13% tempo parcialmente nublado em Ilhéus o tempo em Itabuna a temperatura mínima de 22 graus, máxima de 29 probabilidade de chuva 19% inclusive já está o tempo chuvoso aqui em Itabuna tempo parcialmente nublado em Guararema, a mínima 20 graus, máxima de 30 com probabilidade de chuva 19% o tempo parcialmente nublado em Itacaré, a mínima fica em 23 graus, máxima 27 com probabilidade de chuva 10% o tempo parcialmente nublado por lá em Itajuípe, a temperatura mínima de 20 graus, máxima de 30 com probabilidade de chuva 19% o tempo parcialmente nublado em Ibecaraí, a mínima 19 máxima 31 com probabilidade de chuva de 22% o tempo parcialmente nublado também e em Canavieiras, a temperatura mínima fica em 21 graus, máxima 28 com probabilidade de chuva 11% e o tempo também parcialmente nublado em Salvador, a mínima de 23 graus, máxima 27 com probabilidade de chuva 23% tempo parcialmente nublado em Porto Seguro, mínima de 21 graus, máxima de 28 com probabilidade de chuva 10% tempo parcialmente nublado também por lá e em Vitória da Conquista, a mínima de 15 graus, máxima de 29 e probabilidade de chuva 1% é isso aí então você conferiu aí com a Bárbara Oliveira como fica o tempo hoje em algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia e também a nossa capital bom gente, vamos bater um papo aqui com a Charleane ela foi vereadora aqui na cidade muito polêmica as suas decisões políticas sempre polêmicas tivemos aí mudanças de partido várias vezes saiu de um partido, foi para o outro um combate aí diretamente com um vereador da época que é o ex-vereador era o Rui Machado depois ela passou para outro partido e agora está no PC do B, se não me engano a gente vai conversar com ela aqui agora que é a Charleane Charleane, bom dia obrigado por você ter vindo aqui inclusive já começa com essa troca que eu fiz aqui tem gente que te chama de Charleane outro Charleane seu nome mesmo é Charleane Souza Souza isso, é Charleane Souza com esse bom dia a todos que nos acompanham eu já quero agradecer por essa oportunidade há poucos instantes a gente estava conversando e você me perguntou porque eu andava sumida e eu falei, olha que hoje é uma grande oportunidade de dar esse feedback para o pessoal que me acompanha com certeza beleza, a gente quer saber porque como eu disse você é uma pessoa do embate político você não se esconde, você não se omite vai para cima e de um tempo para cá você sumiu um pouco eu queria saber e a população também com certeza o que foi que houve, né Charleane? é, tem um ditado que às vezes a gente tem que dar uma parada respirada, né não é desistir, é descansar e é isso que eu optei eu optei um pouco para cuidar da minha vida que eu tenho um escritório de contabilidade eu tenho uma família que cobrava muito a minha presença mas eu garanto a vocês que eu vou participar desse processo de 2024 tenho certeza que eu irei trabalhar dia e noite para levar a verdade para vocês eu tenho feito alguns posicionamentos nas minhas redes sociais eu tenho recebido muitos elogios acerca dos vídeos que eu tenho feito e eu hoje me declaro oposição a essa gestão eu não tenho condições de trabalhar com o erro de defender o errado então Charleane é isso Charleane como vereadora foi a oposição a Fernando Gomes tem pessoas que falam assim mas mulher, tu não quer ter a oposição a Fernando a oposição a Augusto mas eu preciso trabalhar com aquilo que eu acredito então eu acredito que essa gestão que tem uma arrecadação de mais de um bilhão poderia fazer muito mais pelo povo nós temos aí uma demanda altíssima de prejuízo que estamos tendo estamos tendo em virtude da má aplicação do dinheiro público Oxaliane o que você hoje está na base do prefeito porque PCdoB faz parte da que agora não é mais é a base é a base mas tem uma aliança que é feita federação agora é uma federação o PCdoB, o PV e o PT estão juntos e você está criticando o governo mas você já sentou com o Augusto já deu essas sugestões para ele diretamente prefeito, por que não faz isso? por que não faz aquilo? com essa visão que você tem o acesso que você tinha ou tem a ele então um dos fatores que me fizeram ser não excluída me colocaram a parte não é a parte me colocaram na cadeira do castigo em virtude do meu posicionamento inclusive eu fiz uma carta interna ao partido colocando ali o meu posicionamento o qual era contra o partido e para a base e contra várias situações que ocorreram dentro do partido onde desde quando eu me filiei até o dia que eu emitia essa carta eu tive várias queixas expus essas queixas em grupo fechado essa carta ela vazou fui para a rede vários blogs divulgaram essa carta eu me senti muito desconfortável com essa exposição enfim esse foi um dos problemas que houve o rompimento de Charlie Anny com o PC do B eu estou filiada faço parte do quadro político mas eu não participo não sou convidada para nada isso não me deixa desconfortável porque eu sei que mesmo estando só eu sei que estou do lado certo da história estou defendendo aquilo que eu sempre acredito eu acho que a gente pode ter sim um gestor responsável que saiba fazer as aplicações nós temos os postos médicos sem medicamentos nós tivemos aí a enchente que provou que ele não sabia gerir uma situação de como aquela que ocorreu nós tivemos aí aquela questão que foi tudo com este prefeito é na base a população fazer as cobranças aquilo que o povo reclama ele vai lá e conserta aí o povo queria a prestação de conta do PIX ele correu e fez a prestação do PIX que até hoje eu também não acompanhei como é que ficou esse imbróglio aí nós tivemos aí a questão do Natal que foi aquele valor exorbitante quase um milhão para colocar a recoração nós tivemos o São João aquele valor altíssimo das bandeirolas que o pessoal botou no último dia tudo que a população reclama ele vai lá e conserta e não pode ser assim nós precisamos trabalhar com planejamento e tivemos o Itapedro que foi um dos fatores que me deixaram mais preocupada com o nosso dinheiro eu mesma fui uma que gavei um vídeo denunciando que a empresa de bebidas a qual ganhou a licitação que teve aquele problema todo com a cerveja que os ambulantes não queriam aquele preço é o preço alto parece um monopólio e o que me deixou mais surpresa naquela época é um prefeito de uma cidade onde tem mais de 120 mil eleitores quase 200 mil habitantes sair da cadeira dele para discutir valor de preço de cerveja então são licitações duvidosas e todas as demandas que estão para todo mundo e prova disso pesquisa que avaliou ele com 70% de rejeição então eu não tinha como estar ao lado de um partido ao qual eu defendo a aplicação correta do nosso dinheiro porque o dinheiro é nosso nós fazemos o pagamento dos impostos eles arrecadam e faz o destino e não está sendo bem aplicado fora isso nós tivemos aí uma lista que vazou nas redes sociais foram três listas então não tem como hoje eu sentar aqui e falar olha o governo ele está bem não eu não estou fazendo oposição por oposição a oposição de Augusto é ele mesmo então eu tive um momento com Augusto a pedido do partido nós fomos à casa de Augusto e sua casa confesso a você estou falando a verdade eu não abri minha boca porque ele não deixa a verdade absoluta está na boca do prefeito ele não deixa ninguém falar ele sabe tudo inclusive eu sempre falo para as pessoas que ele estudou para ser esse político que ele é é uma pessoa que não escuta ninguém então infelizmente eu não tenho que amassar barro para farol então eu fiz a minha escolha eu me sinto só desse lado que eu estou me sinto só mas eu estou do lado da verdade fazendo o que é certo é isso Oxaliane você não teme nenhuma retaliação do partido com relação a você eu sofro as retaliações eu tinha um cargo no PCdoB eu fui exonerada deste cargo não tive o cargo de volta inclusive eu achei uma falta de eu vou dizer de consideração ao meu trabalho a pessoa que eu fui para o partido inclusive eu sofri muitas críticas para ir para o PCdoB muita gente falava não vá para o PCdoB eu falei eu vou eu vou porque para eu falar de alguém eu preciso conhecer e assim foi com o partido fui muito recebida por Davidson Magalhães tive um acolhimento de muitos daquele partido como Senna como Jorge Paulinho e fiquei assim um pouco decepcionada com as próprias mulheres porque elas não abraçaram uma mulher que eu não quero aqui me engrandecer mas uma mulher que está na luta que queria unir as forças unir forças juntas junto com ela então eu não era ali um 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 empecilho para eles eu queria somar e o fato de você ter ido com a quantidade de votos que você teve como vereador e tudo mais estava agregando ao partido e um dos fatores também que eu fui que eu fiquei santiada dentro do partido foi porque eu tive o conhecimento que eu estava inelegível e eu gostaria muito de explicar deixei muito muito explicado porque eu fiquei inelegível as prestações de contas elas são em duas fases primeira parcial segunda parcial a primeira parcial ocorreu tudo bem a segunda parcial o meu advogado Bruno Bagdede ele é o advogado ele era o advogado das minhas prestações de contas irmão do candidato do prefeito o Zé Alberto ocorre que quando ele foi participar da transição entre a gestão de Fernando Gomes e Augusto nós conversamos eu não vi nenhum problema em ele participar do governo de Augusto até porque eu acreditava eu acreditava que Augusto saindo de um covid perdeu a mãe ele poderia usar isso para fazer uma boa gestão para Itabuna mas não ocultava que o meu advogado deixasse de cumprir com as obrigações dele enquanto advogado então ele deixou de anexar uma procuração a qual é uma peça fundamental para a apreciação das contas e aí eu tive minhas contas rejeitadas e não pude ser candidata a deputada estadual que era o projeto do PCdoB para comigo e aí eu tive esse problema e desde então eu naquele momento eu pensei que seria uma coisa ruim para mim pelo contrário eu precisava deste tempo para saber quem era quem quem estava comigo quem não estava eu mudei muito me tornei uma política melhor eu acho que a gente se transforma no deserto e foi necessário eu passar por esses problemas para onde eu sei quem eu sou estar sorrindo porque eu estou feliz fecho a cara porque eu não quero mesmo falar não preciso estar batendo no ombro dizendo o que eu não quero dizer eu não preciso hoje estar nos lugares que eu não quero estar estar em grupos que eu não quero estar isso talvez seja uma afronta mas para mim é uma libertação é ter essa liberdade de fazer o que eu quero onde eu quero e com o que eu quero é incrível e eu super recomendo para vocês que estão em casa fazer o que vocês nós estamos em 2023 e precisamos ser felizes buscar aquilo que a gente gosta fazer o que a gente ama estar com quem a gente nos faz bem então é isso aí o momento que eu usei para cuidar um pouco de mim e da minha saúde e a liberdade não tem preço não tem preço Oxaliane mas não tem para reverter essa energia de liberdade tem sim eu estou com um bom advogado esse advogado já ingressou com um pedido de reconsideração já ingressou com uma nova prestação de conta as minhas contas já estão sendo avaliadas inclusive nós recebemos ontem uma notificação já estamos devolvendo o que o pedido que era um esclarecimento e eu estou muito feliz muito feliz mesmo com o andamento dessas prestações de contas e pode ser que ano que vem eu esteja aí participando das eleições como protagonista mas se não der eu posso ser também participado dos bastidores também é um ponto que eu estou amando isso é importante agora rapidinho Bárbara eu sei que você quer fazer uma pergunta só para me concluir a minha parte aqui eu fiquei curioso porque hoje você está no PCdoB o PCdoB nessa federação não vai poder eleger muita gente porque se você botar aí 21 candidatos dos três partidos vão ficar poucos e cada partido deixa ter seu cacique e aí como é que você vai fazer você pensa em ir para outro partido com certeza eu não me desfiliei do partido porque eu não vi necessidade de sair inclusive eu aguardei estou aguardando uma conversa do presidente que ele nunca me procurou para essa conversa nem o estadual nem o municipal o municipal era a Venceslau não era a Venceslau e agora para Jorge eu fiquei também muito feliz parabéns Jorge espero que você faça uma boa gestão na frente do PCdoB aqui em Itabuna e não me desfiliei é assim que eu resolver minha situação da prestação de conta eu vou pensar em partido tenho tido uma conversa com o Lúcio Vieira estive com ele a semana passada tenho alguns candidatos pré-candidatos a vereadores que pedem a minha orientação tenho ajudado muita gente eu também tenho visto esse lado meu importante na política que é orientar dar subsídio para que as pessoas façam escolhas não somente com o partido ou com o seu grupo para trilhar nessa política que não é fácil não vou dizer para vocês aqui que é uma coisa é o país é Alice no País das Maravilhas que não é é difícil muito difícil principalmente para mulheres nós mulheres nós temos dificuldades para ingressar no partido para se manter no partido para ter apoios para campanha é tudo para a gente é difícil sempre é dobrado mas eu estou aqui para dizer para vocês é difícil mas quando a gente quer o céu é o limite é isso aí Bárbara Charlyane você falou das mulheres né o nosso tema é justamente a visão política feminina de Charlyane então você esteve ali como vereadora foi candidata a prefeita de Itabuna né e como você falou você sofre muitas retaliações qual é a sua visão qual foi a sua principal dificuldade lá na política aqui então a minha principal política foi fazer a campanha que começou já eu tendo problema dentro do meu próprio partido porque com muita frequência o presidente do partido me perguntava a senhora tem quantos votos e eu tinha que mentir a minha força para me manter eu dizia ah eu acho que eu tenho 200 eu tenho 300 eu estou indo só para testar porque eu sabia que se eu dissesse a minha força e o como eu já tinha trabalhado para aceitar essa escolha esse desafio eu poderia ser eu sofri a retaliação então eu tive 827 votos achei que ali sendo eleita vereadora fosse cessar ali as minhas dificuldades foi onde começou as minhas dificuldades foi quando a gente começou a fazer a formação da mesa diretora eu lutei para ser a primeira secretária da câmara é quem fazia os ordenamentos dos pagamentos era quem estava à frente de algumas resoluções da mesa diretora vencemos a primeira mesa no segundo bienio lutei para ser a vice-presidente porque era um sonho eu ser a presidente da câmara mas como era oposição um número pequeno nós tivemos que aceitar esse cargo e foi bom para mim também presidir algumas sessões sofri retaliações também sendo vice-presidente oposição à câmara única mulher por muitas vezes os microfones eram cessados teve sessões que eu presidi que desligaram tudo ninguém nunca sabia os motivos que faziam ter tanto problema dos microfones quando eu estava presidindo mas ainda assim eu lutei mostrei que uma mulher pode sim fazer a diferença dentro da política foi um trabalho árduo eu sou autora de 19 projetos na câmara de vereadores fui eu que criei a comissão permanente dos direitos da mulher dentro da câmara fui eu que alterei o conselho da mulher dentro de Itabuna fiz a alteração da lei fui eu que barrei a venda da imaza ingressei com ação na justiça e aí foi concedido que não fosse tramitado o processo que começasse do zero atendendo o regimento interno da câmara fui eu que criei a lei dos buracos que é a lei que obriga a concessionária a abrir o buraco e a fechar em tempo hábil sendo aí punido pelo prazo não atendendo o prazo então assim foi um trabalho de oposição que eu batia muito de frente com o prefeito Fernando Gomes e um trabalho de mostrar uma propositura positiva pra dentro da câmara e paralelo a isso eu tive aí o convite do MDP pra sair prefeita de Itabuna onde tínhamos ali onze homens e uma mulher eu sempre dizia onze homens uma mulher e um segredo igual filme e sofri muito com a pandemia nós tivemos aí a suspensão dos debates que era onde eu achava que eu poderia ter uma oportunidade da população de Itabuna me conhecer conhecer a Charliane combativa e a Charliane que hoje muitos estão conhecendo ah nossa eu pensava que você só é de briga não Charliane só briga quando você brigar mas ela é de boas e é isso as dificuldades da mulher e eu luto todos os dias pra convencer as mulheres a ingressar na política e como muitos conhecem a minha luta falar não quero isso não mas mulheres nós precisamos sair da nossa zona de conforto ingressar na política é por onde nós podemos fazer as mudanças é através da política Charliane essa questão de você ser inelegível se for revertida tem a possibilidade de você se candidatar a prefeita de Itabuna ou vereadora tem uma definição eu estarei participando do pleito sendo como candidata prefeita candidata vereadora presidente de bairro presidente de condomínio eu estarei participando eu estarei na política eu não vou sair da política a política está em mim e é um desejo que eu tenho de fazer a diferença e a gente só pode fazer a diferença participando então eu estarei participando como apoiadora presidente de bairro presidente vereadora vice-prefeita eu estarei na política você que está aí me assistindo eu não desisti você é político que quer que eu saia eu não desisti eu só dei uma pausa para cuidar de mim e essa pausa foi proveitosa porque eu estou ótima então muito bem obrigada inclusive eu queria até encerrar com essa pergunta para você qual avaliação que você faz da Charliane aquela lá candidata vereadora no primeiro mandato e a Charliane na política hoje eu precisava passar para aquele momento para me tornar a mulher que eu sou hoje porque foram muitas perseguições eu fui ameaçada de ser expulsa do partido por conta do meu posicionamento de oposição e o meu partido está na base do governo eu fui ameaçada pelo prefeito Fernando Gomes por várias vezes eu sofri a reta aliações mas eu fui forte só que nem sempre quando a gente não chora é porque a gente não está sofrendo mas eu sofri muito sofri muito por não poder fazer o que eu realmente queria então a diferença é que eu me tornei a mulher que sou hoje através daquele passado então hoje eu sou a mulher mais madura eu sou a mulher que não levo tudo na ponta da faca eu acho que silêncio também é a resposta e por força desse entendimento hoje eu acredito que eu estou uma pessoa melhor para trilhar aquilo que eu acredito que é estar na política e ser inspiração para outras mulheres que queiram ingressar na política seja no protagonismo ou nos bastidores mas eu estarei na política fazendo aquilo que eu acredito o certo sempre será o certo com certeza muito boa Chão Leandro sua participação muito importante é triste saber que mesmo nos tempos que estamos vivendo as mulheres não tem o direito de fala você falou que os seus microfones eram cortados e você não podia se expressar a gente lembra da década de 70 de 80 que isso acontecia e espera-se que a mulher ela tenha lugar de fala então a mulher tem que estar inserida na política a gente precisa a gente não precisava brigar por esse lugar de fala mas infelizmente a gente não está querendo tomar o espaço de ninguém só quer garantir que o nosso espaço seja respeitado e assim foi na Câmara de Vereadores e assim foi como candidata prefeita e assim será como em 2024 eu não sei hoje precisar o que serei mas uma coisa é certa eu participarei e não deixarei nada nada da política debaixo do tapete eu tenho uma fama de ser bocuda e eu vou manter essa fama porque eu acho que as pessoas precisam ter o conhecimento do que está acontecendo as coisas tem que ser transparentes nós estamos trabalhando aqui com o dinheiro do prefeito nós estamos trabalhando com o nosso dinheiro que ele está fazendo a gestão uma gestão incompetente uma gestão irresponsável uma gestão desrespeitosa desumana porque nós vemos os postos médicos sem medicamentos nós vemos os transportes em uma decadência todos os dias as redes sociais divulgam ônibus quebrado é um desconforto para o usuário nós temos aí o dinheiro na má aplicação eu recebi uma boa notícia que em 2024 vai cair os recursos para a FIC vai sair de 12 milhões para quase 400 mil o que eu acredito que vai ser muito bom porque esse dinheiro vai sobrar para alguma área seja ela educação seja ela saúde mas seja ela destinada ao povo o povo não precisa mais passar por tanta humilhação tendo dinheiro volto a dizer é uma arrecadação de quase 1 bilhão e a prefeitura não tem uma obra de 1 milhão todas as obras de Itabuna é do governo do estado então nós precisamos enquanto eleitores enquanto cidadão entrar nessa briga porque a gente não está brigando pelo dinheiro do prefeito aquela prefeitura não é a casa do prefeito ali é a instituição onde nós eu não que eu fico candidata onde colocaram ele para ser prefeito e está aí o nosso dinheiro sendo mais administrado está certo está dado o recado aí Chaliane parabéns pela sua posição é difícil você vê a Chaliane abriu mão até de um emprego que ela tinha dado pelo PC do B para fazer oposição ao prefeito então o político ele tem que ter realmente posição ele não pode ficar em cima do muro tem que ter lado tem que saber o que quer e a Chaliane nessa sua trajetória política tem tido esses embates começou com o próprio partido mudando de partido foi no PTB foi no o PTB ele tem duas histórias com o PTB uma eu fui candidata e eleita pelo PTB e o presidente ele queria me me expulsar do partido por conta do meu posicionamento tempos à frente eu tomei o PTB dele como não no MDB eu aceitei então o PTB fez aliança com o MDB onde eu era candidata a prefeito e o PTB ia lançar meu vice ocorreu faltando dois minutos para acabar o tempo tomaram o PTB de mim e levaram para Azevedo e aí eu fiquei sem o vice tive que fazer uma chapa puro sangue onde eu escolhi o PTB um filiado do MDB onde eu escolhi para vice um filiado do MDB então foi o PTB está sendo o PC do B mas eu me mantenho firme no meu propósito e nas minhas convicções aí você volta para o MDB agora né não tenho certeza porque são conversas que a gente precisa fazer enquanto eu não resolver essa minha situação eleitoral eu prefiro destinar o meu foco para mostrar essa gestão de Augusto ao povo meu foco é Augusto e meu foco é a minha minhas contas mantendo as contas vou manter em Augusto eu digo que eu vou trabalhar para Augusto não se reeleger porque a gente não precisa de mais 4 anos para provar que ele não sabe fazer uma gestão digna para a população de Itabu ok muito obrigado Chaliane parabéns pelo seu posicionamento estamos aqui à disposição eu que agradeço pela oportunidade sempre que for convidada estarei aqui muito obrigada Bárbara esse dia chegou era o dia era hoje estou muito inspirada para conversar eu converso com todos os Uber e todo mundo me diz a mesma coisa e muita gente que eu converso me fala a mesma coisa então é a certeza que eu estou no caminho certo então eu não olho para políticos opiniões de partidos eu olho para o que o povo quer e o que o povo quer é do lado dele que estarei muito obrigada a vocês de casa que estão nos acompanhando e me sigam nas redes sociais lá está lá a vereadora Charlyane Souza e lá meus posicionamentos todos quase sempre eu estou deixando os vídeos polêmicos lá tá certo então arroba Charlyane Souza na rede social no Instagram a vereadora Charlyane Souza se der para mostrar aí Cássio para a gente finalizar aqui a gente mostra aí a rede social da Charlyane que falou aqui abriu o verbo inclusive eu tenho um vídeo aí porque eu fui para uma inauguração da Praça da Mangabinha e lá os apoiadores do prefeito ficavam me filmando me coagindo teve um que falou ah você fala mal do prefeito estar na praça aí eu deixei um vídeo se vocês botarem esse vídeo seria até bacana porque eu disse para eles que eles não são donos de praça a praça é nossa dinheiro é nosso e eu vou onde eu quero então não pode tirar meu direito de ir e vir eu vou onde eu quiser vocês não podem acessar esse direito que eu tenho então é isso dá para mostrar aí Cássio obrigado viu Charlyane mais uma vez eu que agradeço ok vamos agora as cotações então o arroba do cacau em Itabuna 270 reais em Ilhéus 270 reais bolsa de nova york 263 reais 59 centavos camacã 270 reais e o nápolis 270 reais bom dia com a roupa do boi 15 quilos em feira de santana 220 reais Itapetinga 200 reais Teixeira de Freitas 195 reais Salvador 225 reais e o nápolis 197 reais e 50 centavos café arábica em barreiras 780 reais vitória da conquista 740 reais bolsa de nova york 753 reais e 55 centavos Luiz Eduardo Magalhães 795 reais Café Conilon saca 60 quilos em Eunápolis 615 reais em Colatina 640 reais Ok conferimos então as cotações do café cacau com a Bárbara Oliveira então você já está sabendo qual o preço do cacau do café na bolsa de nova york e aqui na região também tem também o boi gordo que como ontem está mais barato no extremo sul da Bahia bom gente olha nós comemoramos no final de semana o dia do professor o professor é a figura mais importante que pode haver fora da sua família porque é ele que lhe prepara para o mundo o professor lhe dá a formação também molda um pouco do seu caráter do seu posicionamento na sociedade hoje claro os professores estão mais limitados porque a gente saiu daquela geração onde tinha aula de educação moral e cívica onde o aluno era um pouco mais moldado pela escola hoje não é mais didático mas ainda assim o professor é uma figura importante na sua vida para o seu futuro network seu futuro relacionamento com colegas e também no mercado de trabalho quando você entrar você vai relembrar de tudo aquilo que você viu desde o fundamental o nome já está dizendo fundamental e hoje nós trouxemos aqui uma professora para em nome dela homenagear todos os professores aqui do sul da Bahia essa professora que tem uma longa história no setor público na escola pública municipal então através da pessoa dela e com esses anos de experiência que ela já tem a gente vai homenagear todos os professores Bárbara Sim Barbosa é a Celidalva Neves diretora do grupo escolar João Alves Araújo e professora de história é a nossa homenageada representando os professores bom dia Celidalva bem vinda bom dia obrigado bom dia é um prazer estar aqui com vocês prazer é nosso falando desse homenageando essa peça essa profissão que é ser professor é eu costumo dizer viu que se não for a mais importante é uma das mais importantes por quê? porque o médico o juiz o advogado o delegado todo mundo passou pelo professor então sem o professor as outras profissões não existiriam então é a profissão como eu disse se não a mais importante é uma das mais importantes realmente ser professor é uma profissão importante é uma vocação é um trabalho feito com amor porque nós trabalhamos com vida orientamos fazemos com que ele tenha uma nova visão do mundo não é e ser professor é muito gratificante com certeza temos as dificuldades temos mas é muito gratificante e como professora de muitos anos do que já vivemos experiências do passado hoje a nossa categoria nossa profissão aqui em Itabuna nossos professores né e todos os professores eu creio estamos assim regozijados porque o nosso prefeito tem valorizado tem feito cumprir o piso salarial do professor que agora melhorou bastante melhorou um bocado né e tem feito assim aquele carinho aquele olhar para a escola para nós professores isso é bom né a valorização é muito importante agora ao longo da sua carreira né qual assim como é que a senhora avalia né são quantos anos são mais de 22 anos mais de 22 anos né como é que a senhora avalia a sua profissão ao longo desses desses anos qual escola que a senhora ensinou e ensina a senhora hoje é diretora né hoje eu sou diretora mas já ensinou em várias escolas já ensinei em várias escolas já deixei a minha marca certo e foi assim experiências marcantes primeiro que o meu sonho era ser professora e eu amei amava amo e gosto demais do que eu faço e eu creio que também muitos professores tem a mesma característica é o outro é o amar que a gente não faz só com querer e durante esses anos houve uma grande transformação né da educação o acompanhamento o crescimento porque no início era mais difícil esse ano tem dificuldade tem mas todas elas nada que nós professores juntos com aquele amor aquele desempenho possa nos ajudar em fazer com que porque nós sabemos porque nós sabemos que nós professores todas as profissões passam pela mão do professor e se não passar pela mão do professor nós teríamos grandes advogados não teríamos grandes médicos né presidentes e etc é verdade né Sérgio Dalva a senhora é diretora hoje mas já foi professora né de história e a senhora sabe bem qual a dificuldade de lidar com a sala de aula né com os alunos hoje qual a sua opinião com relação a essa violência escola de Salvador né não podendo dar aula fechando suas portas por causa do tráfico então qual a sua opinião hoje com relação a esse problema até dentro da escola qual a sua opinião com relação a isso realmente antigamente nossos alunos o professor era aquela figura mais respeitada pelos alunos o professor era aquela figura que ele transmite e transmitia conhecimento mas acontece que os alunos tinham mais respeito era aquela consideração né era mais assim ah o professor falou o professor e hoje nós temos nossos alunos devido a nossa mudança de cultura devido a nossa mudança de né de crescimento hoje é mais complicado né porque hoje o professor ele não tem assim aquele respeito total pelo aluno e tem alunos que desvalorizam a gente mesmo tem pais que acham que tem que ser feito do jeito deles né eu tenho uma experiência na minha escola e o pai disse que eu tinha que fazer isso 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 eu digo a moça pai nós trabalhamos com o PPP nós trabalhamos com os documentos da escola e eu não posso só abrir mão porque o senhor quer vamos pra lei vamos ajudar e resolvemos a situação porque hoje realmente os nossos alunos muitos né vão pra escola cada um tem suas dificuldades a gente sabe a dificuldade a vida que eles tem o histórico cada um tem um histórico né e tem que ser respeitado essa história e a gente vamos caminhando né vamos caminhando com esse olhar e nós queremos que cada dia vai melhorar é tem que ter a esperança tem que ter a esperança com certeza eu tava até procurando um vídeo aqui que eu achei na internet tinha um aluno a professora dando aula e quando ela virava as costas né pros alunos pra ir escrever no quadro né o aluno sacava uma arma e ficava brincando de apontar pra professora imagine né se dispara aquela arma ali né poderia matar e os colegas dando risada então isso aconteceu né o próprio aluno gravou e publicou na internet então pra você ver o nível que tá hoje na escola pública principalmente né é um risco que o professor às vezes corre sem nem saber que tá na sala de aula fazendo o nosso trabalho desempenhando e correndo isso sem contar com aquele esfaqueamento que nós tivemos outro dia lá no Espírito Santo né teve um tiroteio depois um esfaqueamento na escola né professores inocentes acabaram morrendo mas professora nós trouxemos a senhora aqui para parabenizá-la né em nome de todos os professores pela importância que vocês têm né tiveram por exemplo na minha vida na vida da Bárbara e de todos que estão nos assistindo nesse momento todo mundo precisa de um professor todo mundo precisou do professor né o professor foi fundamental no fundamental né na escola ali naqueles primeiros passos onde você aprende ali a formar os primeiros nomes escrever nossa é uma coisa é uma liberdade que você ganha a partir daquilo ali que você não tem ideia né quando você começa a escrever fazer suas próprias frases né dali escrever uma página inteira né é um negócio sensacional né para não dizer os outros conhecimentos que você passa a ter né quando você começa a ter aula de geografia de história isso dá uma uma liberdade mental né tamanha né para a pessoa então ali começa o ser humano ser formado realmente na intelectualidade né e como é gratificante quando a gente vê que a criança chegou e se desenvolveu a primeira leitura a primeira palavra a escrita isso para a gente é muito gratificante é um mundo novo é um mundo novo eu me lembro até hoje quando eu comecei a formar as primeiras palavras a alegria eu também lembro que eu lia os outdoor eu lia é fantástico esse processo é fantástico né é impressionante conhecimento é impressionante e nós ficamos muito dentro de sua alfabetização então eu tiro o chapéu para os professores também de alfabetização que é gratificante tem crianças né muito difícil mas aprendem quando eles fazem se desenvolvem a gente fica no negócio já tá certo então gente nós estamos aqui homenageando a professora Sely Dalva né Sely Dalva mesmo Sely Dalva Sely Dalva Hebs Queiroz e em nome dela homenagear todos vocês professores seja do da alfabetização seja do fundamental seja do segundo grau né que é o médio agora né até o universitário todos os professores tem a mesma importância porque a formação seja de caráter seja profissional passa por isso aí também quando a gente fala de caráter muita gente remete a família né claro a família tem que dar o passo da formação de caráter e tudo mais mas quando o aluno começa a ter aulas né e aprender mais sobre história sobre geografia tudo isso também remete a formação do caráter dele porque ali tá formando um futuro profissional né aí vem a questão ética e tudo mais então parabéns aí aos professores viu vocês realmente merecem todas as homenagens e ainda acho que são poucas pelo trabalho que vocês fazem nós professores somos muito gratos né e quero dizer nossos colegas continuem caminhando com fé com determinação com coragem que o nosso sonho será sempre realizado é isso aí parabéns e parabéns a você também professor que tá assistindo a gente ok um abraço viu e muito obrigado por a senhora ter vindo aqui tá certo mas continua só um minutinho que a gente vai chamar agora direto de Vitória Conquista a Sheila Bulhões é sommelier vai conversar um pouco com a gente sobre vinhos então vamos lá bom dia Sheila bom dia gente um prazer estar aqui participando ouvindo a professora o relato dela aí que profissão lindíssima eu também desempenhei e quem foi professor nunca deixa de ser né por 15 anos aí lecionando nos cursos de gastronomia nas universidades lá em Salvador fico muito feliz em ter participado ser professora e continuar divulgando o universo do vinho como tal que é maravilhoso e você continua ensinando a todos nós né hoje vamos aprender um pouquinho sobre vinho né parabéns eu falo obrigada Barbosa eu falo que o mundo do vinho é uma mão é uma via de dois de dois caminhos né e você sempre ensina mas você aprende muito mais com as experiências vividas dos outros que o vinho é aquela aquela é uma arte de compartilhar você nunca fica você nunca sabe de tudo você tem sempre algo a aprender tem uma variedade variedade nova aprovar tem um experimento diferente com esse mundo da harmonização são muitas experiências possíveis né e o universo do vinho é imenso então tem muita coisa assim pra gente aprender e compartilhar é isso aí e hoje muita gente quer socializar convidar amigos e tudo mais e as vezes não entende de vinho que vinho comprar qual é o melhor vinho pra isso ou pra aquilo né e aprender também né a degustar a saber o sabor da como é que chama frutada né que chama né eu não sei eu não sou conhecedor de vinho não como o vinho se comporta né como o vinho se comporta em boca o vinho ele tem uma característica muito interessante a depender da variedade que você escolhe pra aquele determinado momento ele vai se comportar de uma forma na boca então se você faz a degustação pega um rótulo de Cabernet Sauvignon um Cabernet Sauvignon que é a principal variedade cultivada no mundo todo onde ela tem como destaque os vinhos ali que vem vindos do Chile ele vai se comportar de uma forma vai ser um vinho intenso robusto em boca aromático notas de especiaria frutas vermelhas mas se eu pego esse mesmo Cabernet Sauvignon lá na Argentina ele vai trazer essas características básicas mas traz também a influência de clima de solo que essa região contém que lhe permite ali nós chamamos isso de terroir que é esse conjunto de fatores que envolvem ali todo esse produto final o vinho como um todo então a experiência que eu tenho tomando um Cabernet Sauvignon do Chile ela não será a mesma que a experiência que eu terei tomando um da Argentina ou mesmo um da França ou um lá de Portugal Portugal tem uma característica muito interessante na verdade a Europa tem uma característica muito interessante de cada região já ter sua já ter determinada a variedade principal a ser cultivada né e nem sempre essas variedades mais conhecidas elas estão por lá é um universo encantador eu queria perguntar sobre o vinho por exemplo produzido né aqui na Bahia hoje né no Nordeste aqui Juazeiro Petrolina né ali em Pernambuco do outro lado do Rio eles produzem ali um vinho né eu particularmente como não sou conhecedor de vinhos eu queria perguntar pra você qual a qualidade desse vinho dá pra comparar com os melhores vinhos que vêm de outros países dá sim dá sim nós temos um a região do Vale do São Francisco ela é riquíssima na produção dos espumantes e mesmo eu vi os títulos tranquilos os títulos e os brancos o destaque maior ali daquela região são os espumantes então nós temos espumantes premiadíssimos até por conta do solo do clima de toda essa condição que a região permite e o interessante Barbosa dessa região é que no mundo ela é a única região que consegue produzir duas safras e meia ano então você tem produção contínua ali dentro do Vale do São Francisco é claro isso traz um desgaste maior nos vinhedos traz um desgaste maior dos vinhedos mas também você tem um volume produção e uma constância que lhe permite fazer uma visita por exemplo técnica lá e o tempo inteiro você conseguir encontrar todas as fases da videira então eu vou ter a fase da dormência eu vou ter a fase da floração eu vou ter a fase do pintor que é aquele momento onde você já vai ter os frutos pegando a maturação e a coloração e vou ter a fase da colheita que é maravilhosa então para quem gosta de vinho tem curiosidade e quer conhecer um pouco mais esse processo a região é maravilhosa uma outra região também muito interessante fica pertinho aqui da gente e eu tive o prazer de conhecer é a região de Mucujê com a vinícola uva que é um projeto maravilhoso que é você até duvida assim será que eu estou mesmo aqui no interior da Bahia de tão grandioso que é o projeto e fazendo vinhos assim muito muito elegantes super premium vinhos muito bem conceituados já no mercado eu falo hoje que não existe lugar que você não possa cultivar uva depende só de ter uma pessoa com visão e que consiga fazer esse investimento no Brasil em várias regiões hoje você já tem produção de vinho com qualidade ah que bom rapaz eu não conhecia esse projeto né Mucujê né Mucujê é lindíssimo é lindíssimo o projeto vale a pena colocar aí na sua seu roteiro de viagem a vinícola é uma vinícola grandiosa o projeto é um projeto bem bacana de uma família Borré é uma família que ela tem já tem trabalha com agricultura eles cultivam batata e cebola também é uma família muito conhecida e eles estão investindo café também produzem café e eles começaram a investir também nesse mundo do vinho e é muito bom que tem gerado empregabilidade essa região com a parte de hotelaria você sabe que o turismo voltado ao mundo do vinho movimenta muitos outros países Chile Argentina que nós sabemos todo mundo faz as visitas lá na região de Mendonça e conhece as vinícolas então nós teremos também essa possibilidade nós já temos essa possibilidade desse turismo que nós chamamos o turismo o enoturismo aqui no Brasil que é muito bacana né ok só para a gente encerrar o tempo hoje está curtinho faltam seis minutos mas eu queria que você falasse uma dica para quem está em casa agora por exemplo você convidou amigos para sua casa você não entende nada de vinho qual é o vinho que você não deve levar para a mesa ou levar para um coquetel para uma reunião entre amigos qual o vinho que você não recomenda para esse tipo de oportunidade ou de ocasião olha eu falo que não existe vinho ruim vinho barbosa e nem vinho que não tenha um momento agora o ideal é que para cada situação você consiga perceber primeiro quem são meus convidados meus convidados eles já estão acostumados a tomar vinho vinhos mais encorpados ou não respeitar também o seu paladar e o estilo de gastronomia que você vai servir por exemplo eu vou fazer vou servir um churrasco aí eu vou colocar um vinho tinto muito muito leve não vai ficar bacana então eu vou pegar um tinto um pouco médio com um pouco mais de estrutura aí vou servir um peixe eu vou pegar um vinho ou rosê ou branco ou mesmo um tinto verde da região dos vinhos verdes o ideal é que você busque auxílio dentro das lojas especializadas para essa escolha agora eu acredito que você que não pode faltar é o vinho que lhe agrada tá o vinho que você já está acostumado a tomar que você gosta que lhe faz bem e não só aquele vinho olha eu ouvi falar que esse vinho é muito bom é um vinho muito encorpado e ali você serve achando que vai ser um vinho extremamente elegante bacana para você e você não vai estar feliz fazendo o serviço dele é pegar vinhos que sirvam vinhos que atendam a todos os convidados vinhos leves corpo médio eu não arriscaria nos vinhos muito encorpados corpo médio uma variedade que eu gosto muito para quem está começando são os vinhos elaborados a partir da uva pinu no ar você encontra no Chile você encontra na Argentina você encontra na Nova Zelândia você encontra na Barbunha que é a uva principal tinta produzida por lá então você tem vinhos de todos os preços produzidos com essa uva se você gosta de vinhos com um pouco mais de corpo e aroma pode arriscar no Malbec um Malbec jovem que é um vinho frutado gostoso de boca ele é cheio em boca mas ao mesmo tempo não tem taninos muito duros sabe que aí é o que acontece com o Cabernet Sauvignon a Cabernet Sauvignon é uma uva de guarda e normalmente ela produz vinhos mais robustos e intensos então assim uvas que eu indico aqui só para arredondar fechar é Pinot Noir Merlot é uma variedade deliciosa para receber a Merlot e a Malbec escolhendo um desses outros aí sem dúvida você vai atender muito bem seus convidados e eles ficarão muito felizes bacana eu preciso aprender viu preciso aprender porque eu gosto de doce eu gosto de doce então isso não é saber beber né mas eu gosto então por exemplo Moscatel esses vinhos que são mais leves e doces né quando eu bebi eu preferia vinho branco mas o Moscatel Barbosa você consegue pegar um espumante Moscatel deixar bem geladinho e receber como receptivo um atras um welcome drink um Moscatel fica delicioso no dia mais quente e eu lhe aconselho a provar a Pinot Noir eu tenho certeza que para quem gosta de vinhos mais doces o Pinot Noir ele não vai ser doce ele vai ser leve ele vai ser seco mas você vai conseguir aceitar muito mais e tudo isso é só treino no seu paladar você vai começar a tomar o Pinot Noir depois você vai passar com o Bojolet ou Pinotage e aí você vai ver que já já você vai estar tomando os vinhos encorpadíssimos sem perceber tá certo obrigado pela dica aí Sheila na hora de servir né nos eventos a taça de vinho deve estar cheia até que ponto? Bárbara o ideal dentro do serviço primeiro é você fazer a identificação dessa taça normalmente a taça de vinho ela tem um abaulado a lateral tá esse abaulado ele ali já indica eu sirvo até este momento entendeu? então imagine que ela é curva né ela começa a fazer essa curvatura aqui eu vejo como fica melhor aqui e dentro dessa curvatura aqui ela virando a taça imaginemos que aqui é uma taça ela você vai servir até aqui fez o serviço pronto lembrando o seguinte vinhos brancos e vinhos rosetes você tem que servir com temperaturas mais baixas em torno de 8 graus certo? 8, 10 depende muito deste branco e deste rosete vinhos tidos 18 então não adianta eu servir um vinho branco ou rosete em quantidade demasiada na taça que ele vai subir a temperatura e não vai ficar agradável aí o ideal é você fazer realmente esse serviço colocando sempre um pouco mais baixo deixando a garrafa ou no balde com gelo ou mesmo no seu refrigerador ali eu recomendo também que não fique na porta do refrigerador porque cada vez que você abre a porta do refrigerador você bate a garrafa não é interessante coloca em pézinho deitadinho no canto ou até mesmo no freezer fiz muito isso e não tem problema nenhum o interessante é que brancos e rosetes sejam servidos sempre mais geladinhos e os tintos na temperatura que o tinto exige tintos encorpados você sobe um pouco mais a temperatura tintos mais leves você baixa a temperatura então como eu dei a dica do Pinot Noir a temperatura de serviço de um bom Pinot Noir vai ser algo assim em torno de 12 a 16 graus depende também da temperatura que o dia esteja porque a minha taça minha garrafa vai estar em torno de 12 imagine que eu vou estar fazendo um serviço na taça a troca de temperatura no ambiente já vai aquecer então é melhor o cerveio um pouco mais geladinho ele encontra a temperatura ideal na taça e aí você vai estar fazendo o serviço perfeito o decantador quando usar o decantador olha Barbosa o decanter é um acessório chave para quem gosta de tomar vinho jovens o decanter ele tem dois papéis um é o processo de aeração que a gente faz dentro desses vinhos mais jovens que você abre a garrafa do vinho o vinho jovem você despeja completamente o decantador e deixa que ele entre em contato com o oxigênio liberando mais aromas melhorando em boca esse vinho vai ficar tão melhor do que esse vinho na garrafa que você vai se surpreender vai falar puxa que vinho perfeito ele vai ficar elegante vai encontrar o ponto certo dentro dos taninos o aroma vai fluir melhor da taça já quando você utiliza dentro do processo de decantação o processo de decantação você faz mais para os vinhos de guarda os vinhos mais velhos que ali dentro do processo de evolução dele os açúcares são cristalizados e fica uma borrinha embaixo na garrafa o decanter ele faz o que? eu vou abrir meu vinho vou despejar com muito cuidado no decanter ele vai fazer esse processo de decantação toda a parte sólida vai vir para o fundo do decanter e durante o serviço você despeja com muita sutileza por isso que o nome decantação o que é que o serviço de decantação faz? ele retira na verdade ele possibilita que esses açúcares cristalizados que esse sedimento suje sua taça porque dentro do processo de avaliação do vinho nós temos a avaliação visual que é que você vê toda a parte da cor o brilho transparência intensidade a parte aromática olfativa que você vê ali todas as cadeias aromáticas se o vinho é frutado se o vinho tem notas mais de torrefação se tem um pouco de algumas notas de especiaria o gustativo que você vai sentir toda a parte de acidez doçura um pouco de sal se tem um retogosto um pouco amargo então você consegue fazer a percepção do vinho usando todos esses sentidos certo? e se você serve um vinho que ele passa por esse processo evolutivo e já no visual ele mancha a taça demais não fica visualmente bacana e ele ali vai ser julgado por isso o vinho pode estar perfeito e aí você já fala poxa esse vinho não está muito bom porque ele está com burra aí o ideal é que você use o decante justamente por isso e o processo de aeração é aquilo eu tenho um vinho jovem um vinho extremamente intenso eu quero fazer com que ele melhore essa condição aromática e redonde esses taninos eu vou fazer o que? eu despejo completamente no meu decante faço com que ele aire deixei o processo de aeração ali 10, 20 minutos ele muda consideravelmente agora sim uma dica de mestre para quem está acompanhando eu vou pegar e vou servir e receber uns amigos hoje à noite de minha casa para um jantar meu tinto é um tinto de custo médio é um vinho que não é tão elaborado mas que ele pode ficar muito melhor se eu faço o que? eu pego esse vinho coloco na minha geladeira embaixo deixo que ele resfrie um pouco mais abro meu vinho uns 20 minutos antes dos meus convidados chegarem em casa tiro minha rolha por completo e deixo ele ali com minha garrafa paradinha passados 20, 30 minutos quando eu for fazer o serviço do meu vinho ele estará olha incrivelmente superior então por mais parado que seja o vinho que eu esteja comprando não estou falando dos vinhos doces os vinhos doces assim os vinhos de mesa os vinhos feitos elaborados a partir com a uva lambrusca estou falando dos vinhos elaborados com a uva da vitis vinífera que é o Cabernet Sauvignon que é o Merlot que é o Carmené que são todas essas uvas que você encontra dentro do universo do vinho fora as outras que existem inúmeras são mais de 13 mil tipos de uva do tipo vinífera né então é muita coisa Sheila muito obrigada pela sua participação eu queria até Sheila já deixar um convite aqui para você voltar outro dia com mais tempo para a gente falar mais porque é muita coisa para ser falada aqui ficou pouco tempo para você Sheila e acabou que 20 minutos ainda ficou pouco a gente acabou estourando o tempo aqui um pouquinho mas eu quero te agradecer muito eu agradeço estou à disposição vamos marcar uma sexta-feira vamos dedicar uma hora só para a gente falar de vinhos e se possível a gente exemplificar com alguma coisa você mostrar para ilustrar bastante claro com certeza muito obrigado eu que agradeço gente bom dia parabéns pelo programa obrigada obrigado a você valeu olha está chegando a vitória com o quadro gente de vitória e o programa e o programa segue e hoje quem é que vai falar doutora Silvia médica já vai começar a homenagem hoje ao dia do médico aqui no programa vitória está chegando um abraço e a gente volta depois da vitória do quadro gente de vitória vamos ter um vídeo aí Bárbara fala aí temos o vídeo que foi citado em Mucuge a vinícola vamos assistir enquanto a vitória chega com gente de vitória a gente conhecia esse projeto vocês não sabem gostou a uva vem conhecer aqui o projeto uva muito feliz lugar lindo vale a pena agitar gente vem conhecer viu já já estou mostrando mais coisa tchau tchau olá eu sou Vitória Santana é com muito prazer que estou aqui para trazendo este quadro gente de vitória agradecer a Deus por este momento a ele que dá força alcançado para vencer e nós trazemos aqui sempre pessoas que são vitoriosas mas para ter vitória também tem momentos difíceis momentos que as pessoas para conquistarem a vitória elas tem aqueles momentos que acham que não vão conseguir de repente dar a volta por cima e são vitoriosas e amanhã na comemoração do dia do médico né amanhã nós pensamos aqui hoje em trazer uma pessoa uma mulher que ela apesar de não ser itabunense mas ela conquistou seu espaço em Itabuna na medicina ela é uma guerreira é a medicina está no seu DNA eu acho que quando ela nasceu que a mãe dela deu a luz a ela ela disse você é médica e eu vou vencer e eu vou conquistar e o destino a trouxe para Itabuna onde essa 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 médica essa profissional ela construiu em pouco tempo é a vida dela né profissional aqui em Itabuna nós vamos falar que agora é de uma guerreira mesmo ela tem ela tem essa quando falam quando falam nela já sabe que ela tem essa essa postura determinada e ela nasceu para ser médica mesmo é quem a conhece sabe como ela é uma lutadora mesmo na medicina e ela conquistou esse espaço e por isso que ela está aqui hoje amanhã é o dia do médico e a gente quer parabenizar todos os médicos aqueles que tem história na cidade aqueles que tem um legado e essa que está aqui hoje conosco é a doutora Silvia Rodrigues Pontes ela é médica clínica pós-graduada em urgência e emergência é também ela também tem especialização é pós-graduada na medicina do trabalho e também tem curso em ultrassom e é com muita alegria ela é uma guerreira mas ela é doce ela tem uma doçura mas ela é uma guerreira aqui está você nesse quadro gente de vitória e a gente vai conhecer aqui quem te conhece também conhecer um pouco da história dessa mulher menina que agora mãe e a gente vai conhecer doutora Silvia aqui mais de pertinho conhecer um pouco dessa história dela aqui agora é com muito prazer Silvia é muito carinho que você está aqui hoje nesse quadro gente de vitória pela tua história pela tua garra por tudo que você conquistou no seu dia a dia e disse eu vim e eu vou vencer e você é uma vencedora seja bem-vinda obrigada vitória então eu sou paraibana nascida fui criada em Rondônia fiz medicina através de um grande sonho de minha mãe minha mãe era médica também hoje é falecida e é isso foi uma história muito difícil a medicina na sua vida isso não foi fácil as pessoas acham que a gente por ser médico a gente já nasceu no berço de ouro e não minha família vem de uma família muito humilde meus irmãos são médicos os quatro eu comigo quatro e eu fui a única que fiquei no pronto-socorro que é realmente a minha sua paixão é atender gente é socorrer olha que maravilha quem está no pronto-socorro é para socorrer ser socorrista voltando lá atrás ainda sua mãe médica foi estudar na Bolívia sua mãe levou vocês eu sei um pouquinho da sua história seu pai também é médico sim meu pai ele mora em Itapitanga médico em Itapitanga também edson edson parabéns doutor edson amanhã é seu dia parabéns e sua mãe médica cinco filhos quatro quatro filhos ela foi estudar na Bolívia e levou vocês pequeno terminei colégio lá e aí terminando o colégio cada um seguiu o mesmo caminho são os quatro formados dois radiologistas uma pediatra e eu que fiquei na parte de clínica médica mesmo na parte de pronto-socorro tentei fazer a especialidade obstetria ginecologia anestesia mas eu não me encontrei tão bem como eu me achei no pronto-socorro que maravilha que história linda que história linda viu não é Barbosa que história linda para ser contada hoje muito linda você é merecedora de estar aqui hoje nesse quadro e sendo homenageada também pelo dia do médico amanhã a gente vai aqui aos poucos vamos tirando algo aqui dessa história linda e sua mãe vocês foram criados lá na Bolívia ficaram morando lá eu fui lá com 14 anos de idade de lá eu vim terminei medicina depois de 11 anos morando na Bolívia consegui o revalida pela faculdade federal do Ceará morei 6 anos no Amazonas onde eu fiz o curso de ultrassom fui fazer medicina no trabalho não me identifiquei trabalhei 2 anos como transsonografista mas não me identifiquei ninguém passava mal ninguém morria ninguém precisava de socorro e aí saí de lá vim pra Itabuna como é que foi sua vinda pra Itabuna você chegar aqui em Itabuna já tava no seu destino já tava no meu destino na verdade eu iria pra Cruz das Almas e encontrei Priscila Del Rey que é minha amiga irmã onde a gente onde ela falou pra minha amiga vem pra cá que eu consigo trabalho pra você e a partir daí fui conhecendo pessoas importantíssimas na minha vida Lívia Mendes que me deu meu primeiro emprego aqui na Santa Casa Eric Ettinger que me ajudou muito também doutor um cirurgião que me aconselhou muito em Camacã me acolheu lá em Camacã e aí eu fui crescendo aí fazendo amizades mostrando meu trabalho vendo o que realmente eu gosto de fazer fui conquistando aos pouquinhos meu espaço pois é as pessoas foram olhando pra você e diziam ela vai ficar aqui ela vai ficar aqui comigo e acolhendo sempre porque você mostrou esse interesse de salvar vidas Barbosa se você quiser fazer parte vem aqui conosco hein seria bom você também fazer parte desse quadro aqui viu viu muita coisa pra gente falar com a doutora Silvia aqui né e ela hoje você também faz parte da Santa Casa sim hoje eu sou na verdade hoje eu sou coordenadora dos dois pronto-socorro de Itabuna que é o hospital de base e o hospital Santa Casa coordenadora do pronto-socorro né olha só Barbosa que interessante ela ela tá no DNA dela tá no coração socorrer vidas como ela disse né ela mas apareça por favor ah não quero que você apareça ah é né cadê o diretor pra colocar Barbosa aqui por favor será uma honra é será uma honra Barbosa participar hoje aqui desse quadro gente de Vitória tá chegando aí então como a gente a gente nasce tá né e na profissão é um a gente tem que ser uma universidade pública claro claro às vezes as pessoas não entendem claro claro toda a prajetação cara como é que que era que era que tava falando aqui era um sim e a mãe ali falou ah eu também quero quero parecer com minha mãe é minha mãe foi sempre foi o meu nosso exemplo né em casa nós somos muito gratos a ela ao sonho dela através do sonho dela que nós realizamos os nossos né é uma mulher muito guerreira era né é uma pessoa de exemplar né deu uma educação perfeita pra gente e é isso a medicina no sangue da família inteira é a gente ama o que a gente faz faz com carinho lógico que nem sempre a gente vai ser 100% né que ninguém é 100% a não ser Deus mas a gente tá aí pra isso pra conviver com os acertos e os erros né e sempre tá melhorando cada dia mais e a gente tá sendo qualificando e sempre se atualizando como a gente tá fazendo vários cursos né com o pessoal da urgência e emergência pra que tudo dê certo que a gente consiga sempre dar o melhor que a gente puder dentro do pronto-socorro eu acho que em uma cidade como Itabuna que atende várias cidades ao mesmo tempo estar naquele pronto-socorro ali não deve ser fácil o dia a dia é na verdade o pronto-socorro do hospital de base a gente tem mais ou menos se eu não me engano são 128 municípios né e 7 desses municípios eles são porta aberta ao hospital de base tem dias que a gente passa por um aperto né que o hospital de base não é não tem uma estrutura muito linda muito bonita porém não pega todo o que a gente poderia pegar né então a gente tem que ter um pouquinho de pulso firme como é a minha fama né a fama dela é ter o pulso é mas tem que ser tem tem que ser pra querer o bem do outro tem que saber mesmo estar ali com o pulso firme mesmo porque assim na verdade o pronto-socorro ele é um é ele é visto por médicos que não quiseram assim que não que não que estão recém-formados entram muito né mas ele é um lugar onde acolhe primeiro o paciente né então a gente tem que entender que o pronto-socorro não consegue se resolver tudo mas a gente resolve a maioria das coisas e a gente tem que entender também que nem todo mundo pode estar ali né a gente pode dar tu consegue é é colocar os pacientes onde eles tem que ir pra onde eles tem que ir dar o primeiro atendimento o primeiro acolhimento e depois encaminhá-los eles aos especialistas respectivos né é o pronto-socorro né é o primeiro socorro olha o médico é é fundamental né quando alguém né tem um problema se sente mal né e quando você fala em pronto-socorro é como se você estivesse ali lidando com a vida e com a morte né e o profissional naquele momento é entra num processo assim mesmo que ele seja muito preparado né mesmo que ele seja já experiente mas existe aquele processo estressante né que as vezes uma pessoa tem uma parada respiratória uma parada cardíaca e o profissional vive aquele momento ali tênue né entre a vida e a morte né você já teve a portada de ter essa experiência de salvar uma vida como é que aconteceu já já sim várias na verdade são 16 anos de formada já né porque tem médico que não lida com isso fica no consultório né as vezes não trabalha no pronto-socorro então é por isso que eu te perguntei tem essa experiência é desse momento tão forte né não na verdade já a minha especialidade é nisso né em pronto-socorro e urgência e emergência então eu lido com isso diariamente pacientes que chegam muito muito grave a gente consegue reverter o quadro né a gente consegue salvar mais uma vida que a gente tá nasceu e fizemos a faculdade pra isso né é mas não é fácil não é fácil tem casos que chegam já terminal né já chegam parando é muito difícil e o médico pra trabalhar bem com isso né acaba sendo frio né porque se ele se emocionar e se ele se envolver na história do paciente ele não consegue nem trabalhar mais depois de um ato desse né então você tem que dosar isso aí né com uma certa frieza né pra lidar com esse momento né sim no começo foi muito difícil né porque como eu sempre digo pra todo mundo eu fiz medicina pra salvar vidas mas não tem não são todas a gente a que a gente consegue salvar então assim existe pacientes que realmente não tem o que fazer pacientes oncológicos do terminal né pacientes mais graves que chegam já parando no hospital a gente faz tudo o possível pra ajudar porém nem tudo tá nas nossas mãos né a gente tem que sempre tá com Deus do nosso lado porém em relação a não é porque assim é esse momento da morte né a frieza né tem que ter uma certa frieza aí às vezes afamiliado o paciente não entende fala poxa o médico foi tão duro né foi tão frio quando desenganou ali falou que não tinha mais jeito mas chega um momento que não tem mais o que fazer é na verdade essa frieza é com o tempo né eu tenho 16 anos de formada com o tempo você vai vendo que não tem como você chorar por todo mundo não que isso não aconteça né a gente quando perde um paciente jovem demais um paciente que já é nosso amigo querido né conhecido que a gente tem um sentimento maior inclusive na perda da minha mãe mesmo né que tem mais ou menos 6 anos que eu perdi ela já foi a frieza junto né junto né porque eu sabia que ela faleceu com câncer e a gente tenta se colocar no lugar daquela pessoa será que eu gostaria que tá viva assim da forma que né não foi uma escolha dela fazer a cirurgia e não voltar né não sei mas a frieza já fica dentro de casa também não é só em hospital não é interessante né mas só em escolher estar no pronto socorro é porque tem uma sensibilidade de querer mesmo ajudar de querer socorrer em vidas ali né agora nesse momento né eu tô focando nisso porque é o é o ápice assim né dessa da medicina é o momento que você pode ali fazer alguma coisa pra ainda salvar aquela vida né fica aquela frustração quando você a pessoa você tá olhando o gráfico lá de repente vê que não tem mais nenhum sinal vital e você tá tentando ali tem aquela sensação assim poxa será que eu podia fazer algo mais tem isso? tem tem a gente em todos os pacientes quando acontecem essas coisas assim a certa a impotência né de que poderia ter feito algo mais poderia ter aquela medicação na hora no momento né tem muito disso isso aí é difícil é o dia a dia né é o dia a dia da gente mas às vezes não pode às vezes é o momento da pessoa também e o médico não pode ir além daquilo que Deus preparou pra aquilo ali né é o que ela disse mas fica aquela sensação fica a sensação é realmente sensação de potência é muito difícil é aí que às vezes né que é um tema que a gente vai falar no nosso programa lá na Vitória que a gente tem um programa aqui que é conversando com Deus né sim e às vezes as pessoas não entendem que é assim tudo bem eu respeito a ciência acredito na ciência porque a ciência é de Deus também né mas tem gente que separa isso não porque Deus não porque a ciência mas olha se fosse só a ciência a gente conseguiria devolver o fôlego de vida a uma pessoa né mas não é não depende da ciência né doutora a gente fala pelo covid né que passou recentemente e a gente tivemos uma alta que eu não vou esquecer nunca dessa senhora é uma alta de uma paciente de 115 anos do CTI 115 anos do CTI enquanto jovens morriam né de 34 de 20 e poucos anos então assim é inexplicável a gente eu coloco muito pra mim não não entrar em pane e muito eu coloco no chegou o momento dele né Deus decidiu que a hora dele chegou naquele momento e é isso mesmo eu acredito nisso aí também né Vitória e fala na covid você atrapalhou a pandemia inteira não foi eu fui lá uma vez e ela tava ali eu falei meu Deus como é que ela aguenta aqui e ali foi muito estressante né na verdade eu trabalhei grávida né da minha primeira filha ela nasceu no covid em 2021 e dei assim ó eu acho que naquele momento é o que eu senti dentro de mim é que Deus precisava de mim porque muitos médicos viraram as costas com medo né porque tinham família tinham parentes não queriam morrer e eu acho que nesse ponto eu fui muito ousada ousada é voltando que você falou sobre Deus né porque a gente não pode deixar de falar sobre essa existência que Deus ele escolhe ele escolhe os médicos né a medicina foi Deus que criou todas as coisas e como você falou Deus ele precisava de mim ali porque tinha pessoas que ele queria tocar que ele queria que estivesse vivo hoje através né de vida de médicos que tiveram essa ousadia essa coragem que grávida que poderia ter um direito de estar em casa mas estava ali trabalhando é como você começou o programa dizendo né ela é uma guerreira né na essência da palavra porque a covid foi uma guerra né foi uma guerra foi uma guerra e graças a Deus não peguei graças a Deus mas isso olha tem dois fatores né eu não sei sua relação com Deus mas a fé em Deus e a falta a ausência do medo também livra você disso né quando você tem medo você se encolhe você se recolhe eu costumo até fazer essa comparação né não sei se alguém já viu isso já passou por isso se um cachorro correr atrás de você e você correr ele não vai parar mais até ele atacar se você parar enfrentar ele ele fica com medo de você e ele para né então é a mesma coisa eu acho que o medo é que carrega essa carga para a pessoa e a pessoa acaba pegando né sim na verdade o medo é uma palavra que praticamente não existe no meu vocabulário muito difícil eu só tive medo e sempre conversei com meus pacientes sobre uma doença só que era a diabetes e eu acabei tendo a diabetes excepcional na minha segunda gestação e essa diabetes na verdade ela se mostrou tão perfeita na minha vida assim que ela hoje era uma amiga minha ainda continua sendo se ela quiser vir estamos aqui mas ela passou eu tive diabetes excepcional e e hoje eu posso dizer que eu não tenho medo de absolutamente nada porque tudo na nossa vida em relação ao que você falou entre eu e Deus é permissão entendeu então tudo que eu tenho que passar é permitido por Deus não é por mais ninguém eu acredito nisso também Deus falou assim se você vai lá para Itabuna você vai cair lá e uma das coisas Barbosa que agora nós sabemos como é a cultura de Itabuna de uma médica que vem que não tem família médica que não tem família na cidade que não tem aquela raiz aquela aquela questão de ter pessoas os pais médicos que influencia os filhos a encontrar portas abertas então ela é um exemplo porque ela encontrou portas abertas não sendo de Itabuna não tendo familiares aqui enfrentar toda essa cultura de Itabuna que você sabe disso como é aqui é a gente conhece essa cultura muito bem então é complicado mas hoje já tem essa nova geração construindo uma nova cultura isso é importante e ela faz parte dessa nova geração mais ou menos Itabuna realmente é uma cidade muito carente é uma cidade que precisa de ajuda isso uma cidade que tem todo o potencial para crescer nós temos dois grandes hospitais dentro de três agora são Lucas temos três grandes hospitais que precisam da gente precisam da nossa ajuda a UPA a gente não pode deixar de falar que também é uma unidade de emergência que precisa é um mini hospital isso nós temos o SAMU então assim Itabuna tem tudo para crescer com os gestores que estão muito bem agora então a gente tem eu estou aqui para ser usada na parte da medicina eu estou aqui para dar o meu trabalho para somar sempre para somar somando na cidade você recebeu um título de cidadão itabunense também não foi recentemente? foi recebeu o título de cidadão itabunense pelo vereador Caia agradeço por demais gosto muito uma pessoa que eu gosto muito muito querido e que se dedica muito à saúde também e recebi a homenagem da eu esqueci o nome da mulher comanda a comanda sobre mulheres que trabalham Altaciana Pinto isso e da mulher também empreendedora revista Vitória foi recebi também homenageada também pela revista Vitória e essa terra tem um grude a gente chega aqui e não sai mais eu já tentei sair eu já trabalhei em São Paulo trabalhei no Rio mas sempre estou voltando e fiquei aqui a última vez já tem 30 anos então não dá mais para sair não eu estou com 10 anos de Itabuna não pretendo sair minhas filhas são itabunense as duas Laura e Júlia não pretendo acho que tudo tem é uma cidade que você tem como fazer evoluir entendeu ela é uma cidade gostosa estamos perto perto do mar perto do mar a 25 quilômetros 30 né 28 28 quilômetros linha reta isso temos trabalho temos oportunidade eu acho que só quem não tem oportunidade é quem não quer é será que suas filhas vão querer ser médicas também hein não espero que não não e eu vou deixar ao sonho delas elas que decidem o que querem ser a medicina para a mulher hoje ela não é como eu dizia assim você quer ter família você quer ter tempo nessa família a minha área que eu escolhi ela não seria indicada né é uma área muito ainda masculina né é uma área do médico mas a medicina é linda ela é linda ela é por um por si só ela é suiz ela é plano ela é particular ela é linda de todas todas as formas você acha que ainda é uma profissão ainda masculina a medicina? não ela fala nessa questão da emergência na parte da emergência não hoje não tem médicas já no consocorro? tem hoje tem bastante você foi uma das primeiras? sim no hospital de base sim no hospital de base eu fui eu era a única médica mulher da porta né até se eu não me engano 2020 que foi quando entrou uma colega nossa da partir daí que as mulheres foram se adaptando mais a porta na Santa Casa a mesma coisa era eu e a secretária de saúde que hoje é a doutora Lívia que foi minha coordenadora no pronto-socorro e é é isso realmente a porta ainda é muito masculinizada porque querendo ou não você tem que ter força você tem que ter frieza você tem que ter agilidade rapidez não que a mulher não seja mas é isso e até os plantões também tem que ter energia e o plantão é terrível porque é gente baleada gente com a cabeça aberta é loucura muito trauma muito trauma e a senhora lida bem com isso também chega em casa consegue esquecer tirar da memória e dormir tranquila eu fiz um trabalho comigo que da porta do hospital pra dentro eu esqueço tudo de casa tudo de casa da porta do hospital pra fora eu esqueço tudo do hospital eu fiz isso também na minha profissão isso eu consigo filtrar porque senão a gente não consegue não consegue porque aí você leva os problemas do hospital pra dentro de casa você acaba brigando com o marido brigando com as filhas descontando delas na estrutura na estrutura eu consegui filtrar isso e não levar problemas pra dentro de casa porque eu sei que tem muitos nós temos muita saúde não é perfeita e da mesma forma em casa eu também não tenho tudo perfeito em casa então eu tento filtrar quando eu estou dentro do hospital ser totalmente do hospital e quando eu estou fora ser mãe ser mulher é, doutora hoje a gente vê muita gente principalmente os jovens todo mundo quer ser médico porque acha acha não realmente é é uma profissão muito bem remunerada é uma profissão rentável mas também não é assim de início o médico pra chegar a ser bem remunerado e cobrar uma consulta cara passa por muita coisa uma estrada grande mas qual a avaliação que a senhora faz hoje qual a análise que a senhora faz da sua vida a senhora é tudo aquilo que a senhora imaginou lá atrás quando entrou na faculdade ou foi melhor é pode ser se a gente for falar do lado financeiro realização né não só financeiro do lado financeiro a gente pode dizer o seguinte ainda é a única profissão que você termina a faculdade de você ter emprego por enquanto né porque a gente sabe que o próximo ano agora vai formar acho que dos alunos da FASA né a FIA é os que estão formando a maioria são de Itabuna não sei se irão ficar em Itabuna muitos não ficam mas são daqui então a gente não sabe se vai ter lugar pra todo mundo né em relação a realização eu me acho uma mulher totalmente realizada como médica totalmente e sempre em busca de me atualizar não tenho tanto tempo assim pra isso mas sempre em busca de estar me atualizando compro o curso então é uma faculdade que a gente não para de estudar estamos todo o tempo gastando com isso porque os cursos não são mil dois mil reais entendeu são muito caros então pra isso a gente precisa investir porque quem não investe fica pra trás né se querendo ou não quem não tá se investindo na atualização vai ficando pra trás porque a gente tem cada dia que passa a medicina avança passos largos tem que se atualizar e isso não é barato isso é caro então é um curso caro desde o começo que você desde o primeiro dia que você entra na faculdade até o último dia de vida que você decidiu ser médico ele é um curso caro e nunca para como a senhora falou a atualização é sempre todo dia surge novidade técnicas novas eu recebi até o convite de estar dando aula com os alunos hoje eu sou preceptora dos alunos na emergência urgência e emergência fui convidada por Luciano Torinho maravilhoso é da Áfia maravilhoso que benção essa faculdade tá boa recebi esse convite e eu potei na minha cabeça eu falei será que eu vou conseguir e aí fui para os cursos tô fazendo curso atualização trabalhando essa dinâmica de falar em público que eu tinha uma dificuldade muito grande entendeu e hoje eu vi que como é que tá sendo aqui a luz tá perfeita e hoje eu tô vendo que o meu limite é o céu né o meu limite é o céu então assim depois de hoje pronto depois de hoje eu me soltei mais é interessante né a gente falou há pouco da importância do professor né e hoje você além de médica faz parte desse conjunto de professor porque você monitora você dá aula né você ensina puxa a orelha recebe os estudantes lá né é porque o que eu falo pra eles vocês são meus futuros médicos então quer dizer eu sou o paciente de vocês futuramente então eu tenho que cobrar entendeu tem um bom médico não pode formar porque hoje em dia existem né várias faculdades aí eu não tô aqui julgando nenhuma não sei qual é mas existem faculdades formam bons médicos e existem aquelas que formam péssimos médicos né outro dia eu fui levar uma pessoa no hospital vou ficar citando o nome aqui e o médico ficou perguntando a ele e tal e eu tive curiosidade de caminhar um pouco assim ele tava no google tudo bem que você queira se informar no google alguma coisa né mas um médico jovem que tá quando sai da faculdade não era pra consultar o google né eu acho que ele poderia consultar ali um livro alguma coisa né mas o google talvez não seja a melhor referência eu não sei né mas a senhora que é médica pode falar eu posso te falar em relação é algo que falam sobre faculdades eu sempre disse porque assim ah o povo você falou você saiu de onde da bolívia ah a bolívia não presta a bolívia não quem faz a medicina é você independente da faculdade que você esteja quem faz a medicina é você eu conheço pessoas de USP né que não são não são bons e conheço pessoas que se formaram fora Paraguai e Bolívia que são excelentes médicos são pessoas que se dedicam aquilo amam o que fazem não é você que escolhe a medicina é a medicina que te escolhe entendeu e o fato de ser em outro país né Bolívia México Argentina seja lá onde for não quer dizer que a faculdade é ruim né não então é o que eu falo eu conheço pessoas que foram pra lá porque aqui não tinha oportunidade você não tinha vaga aqui suficiente pra ir pra outro estado e pagar mais caro era melhor ir pra outro país que saia mais barato saia mais em conta pra família pagar do que no próprio Brasil né hoje praticamente o vestibular tá sendo geral né geral porque assim você vê a faculdade particular hoje você tem condições de pagar você entra né então tem essa facilidade 12 mil reais por mês você tá tranquilo tá passando no vestibular é então é isso quem faz você como médico é você mesmo a faculdade ela te dá o nome né é diferente você dizer eu saí da USP né porque você dizer assim eu formei na Bolívia não tô me menosprezando porque eu já canso de dizer eu não me troco por ninguém é exato tenho minhas dificuldades porque querendo ou não você trabalha com um cardiologista ele vai só lidar com o coração é ele não lida com outra parte se você for no consultório de um nefrologista ele só vai lidar com a parte de nefrologia é ele não lida com outra parte endocrinologia só endocrino mas coloca um problema cardíaco no endocrino pra ver se ele resolve e eu não eu trabalho em porta de hospital tem que resolver tudo um pinguinho de cada coisa a gente tem que tá resolvendo entendeu a gente lá com vários problemas ela tem que e não sei tudo e não sei tudo porque só quem sabe de tudo é Deus como eu sempre falo anota 10 só quem merece é ele maravilha ô doutora e na emergência ali no pronto-socorro né quando chega uma pessoa faqueada ou baleada que tem que abrir ali identificar de onde é o sangramento né enquanto isso o paciente tá perdendo sangue é uma loucura é uma loucura é uma loucura mas imediatamente a gente já chama consegue estancar banco de sangue já chama isso tem que dar todo o suporte ô doutora e quando é artéria assim né e tal hoje se resolve tudo na base da cola como é que funciona pra estancar o sangue uma artéria principal ali que tá vazando é abrir ainda tem que abrir abrir tudo abrir pra poder segurar essa artéria rapaz isso não é fácil não é fácil imagine né não é fácil imagina a frieza que você tem que ter ali porque tá sabendo que sangue é vida mesmo que venha doar sangue ali botar bolsa mas é muito sangue que tá jorrando ali às vezes tem que chegar lá até o local compressivo levar pro centro cirúrgico chamar o cirurgião tudo essa parte aí já não é muita é a minha área de emergencista porém não é o que eu pego no dia a dia mas isso aí fica mais pro cirurgião o hospital de base tem cirurgião 24 horas mas tem que estar preparado porque se não tiver o cirurgião lá e tiver tem que entrar ali em caso ele precise ir pra o centro cirúrgico também com talvez dois, três pacientes graves fica o plantonista que tiver na porta vai pra sutura quais são os casos mais frequentes hoje nos seus plantões infarto AVC aquilo que a gente vê em filme eu nunca vi pessoalmente meu pai já passou por isso infartou eu levei no hospital em Salvador vi de fora o pessoal dando choque mas eu não vi aquela injeção que a gente vê muito no cinema dá uma injeção não sei se é morfina não sei o que dá adrenalina no peito ali é pra voltar também a bater o coração isso é mais em filme pode acontecer talvez você não pegue um acesso no paciente não consiga mas é muito raro eu mesmo nunca fiz nunca fiz não mas vai mais pela veia é mais pela veia interessante né e AVC isso é fato ou é fake o AVC dá muito na época de frio tem a ver mesmo isso aí eu já vi alguns médicos falando né que as vezes se contraem mais no frio né as artérias elas se fecham mais se fecham mais né isso provoca mais AVC na sua opinião não acredito que não isso depende da genética de cada um né nós temos pessoas aqui nós temos um índice de pessoas negras grande né e muitas pessoas teimosas também a alimentação baiana é pesada né existe muito temperamento assim muito agitado isso provoca também pois é eu tenho que controlar é não então é o AVC é na verdade é uma placa né de gordura de gordura que saiu de algum canto aí você pode dizer assim ah nossa mas aquela pessoa era tão magrinha teve um AVC né ah mas aquela pessoa sofreu AVC porque ela é obesa não tem não tem como a gente justificar isso ainda não tem uma uma como dizer assim fulano vai ter o AVC e outro não entendeu pessoas nervosas estressadas ansiosas eu né por exemplo poderia ter um infarto alguma coisa assim pode acontecer mas tem pessoas que são super mega tranquilas que também tem que também tem então isso vai muito do DNA da genética da alimentação não faz exercício físico né recentemente tivemos dois casos aqui dois policiais por sinal um da civil né que era até meu amigo o João e um outro policial militar semana passada eles jogaram futebol durante o dia né o João da polícia civil faleceu à noite dormindo então tudo indica que descolou alguma placa ali durante o dia ele joga no futebol e na noite ele sofreu infarto né tudo indica né porque ele morreu durante a noite já o outro policial militar jogou futebol na tarde naquele sol quente né e passou mal ali mesmo e acabou infartando então eu até dei um conselho aqui as pessoas procure antes de qualquer atividade faça um teste de esforço procure um cardiologista né doutora o ideal seria né porque o pessoal chama ali vamos jogar um futebol sol quente tomando bebida alcoólica né aí o sangue ferve ali descola uma placa da artéria e aí né sem fazer exercício físico comendo de tudo aí você vai pra uma aventura né como a gente teve um vizinho nosso mesmo foi de bicicleta andar de bicicleta é então tudo é tudo é possível a vida da gente como dizia minha santa mãezinha basta estar vivo é basta acontecer alguma coisa é uma coisa barbosa que me chamou atenção e aí eu vou relatar aqui um fato de um amigo meu médico é atenção dela assim dela ter essa doutora Silva ter essa disponibilidade de estar no pronto-socorro né e salvando vidas é um amigo meu médico muito querido aqui em Itabuna que fez assim muito bem sucedido na área dele cirurgia plástica aí um dia eu falei pra ele você hoje já tá assim no patamar né chegou a esse sucesso todo ele falou Vitória mas me dá uma tristeza eu conquistei né eu fiz as pessoas ficarem mais bonitas mas eu tenho tristeza porque eu não salvei vidas olha que coisa é frustração né frustração foi que eu fiz porque quando você se forma como médico você quer salvar a vida né mas às vezes salva de outra forma né beleza né a beleza a autoestima e de repente uma pessoa daquela poderia morrer de depressão tristeza se suicidar e ficou bonita e melhorou né tem várias formas de salvar vidas tem várias formas de salvar vidas eu não trabalho só no pronto-socorro como emergencista eu sou quase uma psicóloga que a minha psicóloga não me escute mas assim a gente trabalha tudo a gente tenta salvar vidas de todas as formas e o cirurgião plástico ele salva a autoestima ele salva vidas também porque tem mulheres que se sentem super frustradas por não ter um peito maior não ter um rosto mais fino ninguém nunca está satisfeito com nada né todo mundo queria ter peito grande agora já estão diminuindo as mulheres já estão tirando o silicone então ninguém nunca está satisfeito está na moda agora está na moda agora faz parte em relação a isso eu sou muito realizada muito porque a porta é meu sonho sempre foi e para me tirar dela só se for na briga vamos lá estou aqui conta para mim quando eu casei mesmo meu marido chegou para mim e falou assim você vai diminuir 50% do trabalho aí eu virei para ele e falei assim é mais fácil tu parar do que eu seu esposo é médico também? só que ele é intensivista trabalha em UTI aqui mesmo em Itabuna? em Itabuna ele está até de plantão no base agora beijo agora da família dela da Silvia família que Silvia casou aqui em Itabuna e tem duas filhas lindas quem está ali é Tássio? quem está aí? é Tássio Cássio Cássio por favor você coloca as fotos aí querido olha ela lá olha ela ali Barbosa alegre eu acho que eu já fui até atendido por você lá na Santa Casa porque eu tive não foi é porque eu tive uma vez de eu entrar na Santa Casa eu tive um um pânicozinho não sabia que era pânico passei mal e fui para lá então talvez até eu acho que eu já fui atendido por você não era eu que estava no Google viu não não estou brincando olha a outra versão dela é chamosa vaidosa bacana e pode ir passando aí Cássio olha lá ela e o esposo aí o marido ah sua esposa acho que ele já esteve aqui não acho que ele já deu entrevista aqui ele é intensivista ele é intensivista ele trabalha na agência vermelha do hospital de base bacana o meu oposto olha as coisinhas lindas a filha de Silvia a Silvia ficou mais bonita duas bonequinhas já era bonita ficou muito mais qual a idade delas ali Laura tem dois anos e Júlia tem cinco meses nessa foto estava com dez dias bem recente como é agora essa correria das filhas dois hospitais olha e quando eu engravidei de Laura eu achei eu pensei eu falei meu Deus acabei minha vida em relação ao trabalho né mas ela veio perfeita minhas filhas são extremamente perfeitas elas vieram para a mãe certa para a mãe certa tanto é que eu sou apaixonada apaixonada e ser mãe se não tivesse sido a diabetes eu acho que eu teria engravidado de novo já é mesmo quem sabe um menininho não já liguei já ligou? já mas você fez certo né porque as duas vão crescer juntinhas uma vai ser companheira da outra ali né isso é bom a minha história em relação a ser mãe é muito engraçada porque eu nunca quis ser mãe eu nunca quis ser mãe e falei que não queria casar isso tá a bunda inteira sabe aos quatro ventos Vitória já participou de várias então eu nunca quis várias conversas então eu nunca quis ser mãe né e meu esposo que ele vai rir agora se eu contar essa história ele disse assim eu não posso ser pai ah é eu não posso ser pai ele tem ele é mais novo que eu e eu falei assim poxa será que mais outra vez eu vou ter uma pessoa que não pode ser pai eu falei vamos lá então né parei de tomar remédio dois meses depois lá vem eu grávida aí tá vendo ai mas foi a coisa assim minha gravidez foi perfeita não parei de trabalhar um momento me enganou me enganou é mas aquela história viu é como a gente falou há pouco aqui né a nossa história foi escrita por Deus então você pensa isso mas foi aquilo não é aquilo que a gente escolheu não é aquilo que a gente escolheu tava escrito lá que tinha que acontecer não tem que vir quando tem que vir não adianta você dizer não dez vezes mas vem e você que é médica né é tão importante você gerar uma vida dessa e saudável como são suas filhas né graças a Deus que é ruim quando às vezes vem com um problema né de saúde e tal mas a gente deve agradecer a Deus por isso né sim sim e aí eu tenho e aí eu tenho minhas filhas são simplesmente são minhas filhas mesmo são duas guerreirinhas essa foto aí foi quando você tava grávida da primeira da segunda da segunda já alimentação errada e aí uma nova criança eu não sou nenhuma gatinha mas né assim 42 anos então foi tudo muito muito intenso na minha vida eu não esperei dois anos pra engravidar novamente eu perdi um bebê entre Laura e Júlia eu perdi um bebezinho de oito semanas então tudo isso aí queria logo engravidar bora bora que mulher guerreira é essa meu nome do doutor Romerito é Romerito é Romerito é um bom reprodutor porque foram três de vez assim né uma seguida e achava que não foi a primeira a segunda foi agora o golpe vem comigo agora o golpe é meu parabéns viu doutora parabéns e agora a senhora também tem que cuidar de sua saúde porque essas duas lindas não faz dela dependem agora né porque são vidas que dependem e gostam né e querem estar com a mãe então eu aconselho muito isso é a mãe inteira né é a mãe às vezes tem que dedicar um pouco aos filhos né porque hoje em dia a gente nesse corre-corre né acaba que não cria os filhos direito tem uma babá e tal e quando vê já passou sim eu tive a experiência de meus dois primeiros filhos né homens porque a minha primeira filha eu não tive a oportunidade de criar mas os dois homens passou muito rápido assim a fase de crescimento né e aí eu trabalhando quando eu olhei pra trás falei pô meu filho já tá assim homem sabe aquele filme do clique não sei se você já assistiu sim então é isso se você não aproveitar cada momento que você puder olha hoje eu não vou trabalhar o turno todo não só quero trabalhar o turno vou cuidar de minhas filhas isso é importantíssimo não só pra elas mas pra você também é eu trabalho como plantão então não tem como eu fazer meio turno e ir pra casa o que é que eu fiz assim decidir na minha vida trabalhar à noite e ficar de dia mais com elas entendeu porque aí a criação tem que ser minha né os não tem que ser meus então se eu não conseguir educar agora ficam crianças frustradas depois né porque a babá não vai poder bater e sempre vai ser o sim 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 e aí comigo não elas vão na rédea mesmo com cinco meses a gente já consegue dominar já sabe o que quer então não e cada momento é único entendeu o primeiro momento que sua filha vai aprender uma palavra aquilo não volta mais né você não tem como dar o replay ah não vi isso eu quero ver não aquilo você tem que viver né e isso aconteceu comigo eu fui vítima disso então depois eu falei não vou ter outro filho então pra poder viver esses momentos que eu não vivi outra coisa que eu escolhi também foi final de semana é em casa pra elas eu sou delas cem por cento é entendeu não tem salão não tem amizade não tem nada que me tire da minha filha e pra onde vamos vamos sair pra tomar uma cervejinha vai as duas junto comigo vai tudo comigo tem que ter aqueles momentos família também de assistir um filmezinho de fazer uma comidinha pro filho um bolinho ó vou fazer um bolinho pra você o filho adora ela lava a louça comigo faz tudo lava a roupa faz tudo tudo que bom bacana parabéns você gosta dessa coisa mas isso faz parte de casa você gosta eu faço tudo o filho principalmente a filha ele sente falta quando a mãe não participa desses momentos com a filha entendeu a minha primeira filha hoje carrega vários traumas em função disso porque ela não foi criada assim a mãe dela é executiva trabalhou o tempo todo ela ficava mais com a avó com a empregada e hoje ela fala e se revolta com isso então isso é um exemplo pra gente a criação do dia hoje em dia a mulher com essa independência que nós pedimos pra ter acabamos deixando a criação um pouco de lado então existe muito isso mas nada que uma conversa um abraço um carinho uma atenção especial pra eles não melhore com certeza e eu fiz questão de perguntar isso Vitória porque a gente olha pro médico e não vê no médico esse lado familiar humano verdade a gente acha que o médico é só aquilo ali que passa um remédio se vira e lá vai melhorar o médico também é humano é um ser humano como a gente um ser humano que tá ali também às vezes precisando até de um abraço é é verdade tem dia que tem dia que de um cafezinho que às vezes não tem tempo nem de tomar um cafezinho ali na correria a gente tem dia que você sai de um bolinho de chorar sabe porque você não conseguiu fazer tudo o que você queria e tudo mais mas é gratificante cada minuto é muito bom e tem aquela coisa da energia também né eu por exemplo sou muito sensitivo assim eu absorvo a energia das pessoas sim eu tenho uma tia minha que ela fala assim pare de abraçar os pacientes você tudo você quer abraçar você tá pegando a energia da paciente você tá pegando toda a energia a energia a troca né principalmente pacientes depressivos que precisam de um abraço né só que na hora que você abraça você puxa a carga dela pra você e aí e aí quando você acaba ficando mal o dia todo a dor de cabeça muito pesada energia é tudo mas tem aquela história também quando sua energia tá muito boa acaba passando também pra gente coisa boa e tem pessoas que elas ficam bem até quando o médico tá ali que ela tá com a cara do médico e elas não, ontem foi o dia ontem eu recebi milhões de elogios porque chegou um paciente muito frustrado com a filha que tava com dor com dor com dor eu fui lá pro shape mediquei fiz os exames fui conversar com ele e falei assim amei sua consulta ela foi embora ali falar ali e assim a gente tá aqui pra isso e muita gente que fala você fora do hospital é outra pessoa mas por quê? dentro do hospital você tem que ter uma forma de de atender de falar se você for brincar com todo mundo as pessoas não te levam tão a sério com certeza e lidar com o ser humano é delicado às vezes você acha que tá falando uma coisa boa pra pessoa e a pessoa tá interpretando de outro jeito então é melhor você se manter na sua tive um caso se der tempo de falar de uma paciente que chegou com depressão cheguei pra ela conversei falei algumas verdades que eu sou muito intensa e aí ela saiu de lá chateada falou mal de mim pra família toda aí foi pra aí o pai dela não tinha plano foi a ser atendido no hospital de base e caiu na minha mão também aí o filho dela você que é doutora nossa seu atendimento é totalmente diferente do que minha mãe falou aí a mãe dela chegou pra trás eu aposto que foi ela mas eu lembro o que que era o caso aí assim ela me agradeceu que disse que depois que a gente conversou ela falou mas depois ela repensou para onde tomar as medicações tá vivendo mais entendeu então é isso nem sempre as pessoas estão preparadas pra verdade mas quando escutam refletem entendeu olha que bom que houve realmente um retorno dela e foi esclarecido falou e foi como Deus é bom né com certeza e o médico além de tudo ele é esse amigo assim entre aspas não é aquele amigo íntimo de contato não mas no momento que ele tá ali ele quer ser o amigo daquela pessoa e dizer olha eu tô vendo uma coisa que você não tá vendo você precisa melhorar a sua rotina porque senão você pode morrer você pode entrar num caminho sem volta doutora o tempo tá acabando mas eu queria deixar a Vitória fazer uma pergunta porque a Vitória foi me chamar aqui eu acabei tomando conta da entrevista imagina a sua interação foi maravilhosa aqui foi muito bom e eu que quero te agradecer por você disponibilizar seu tempo fica aqui conosco eu ia ficar ouvindo a entrevista eu acabei roubando você tava ali no cantinho a sua companhia foi muito boa obrigado eu quero agradecer a você e estamos finalizando eu queria que você fizesse seus agradecimentos eu quero te agradecer também por esse dia por esse momento e como você disse hoje eu tô mais mais livre hoje passou a timidez então foi muito bom também este momento aqui pra você é uma terapia é uma terapia obrigada pela sua história Silvia muito obrigada Vitória pelo convite Barbosa obrigada por ter participado também obrigada pelas perguntas obrigada você eu espero ter esclarecido do máximo que eu pude falar e é isso a minha vida no dia a dia foi muito bom é isso aí Bárbara vamos encerrar o programa aqui todo mundo junto né peraí Bárbara senão você cai aí Bárbara faz uma foto aqui Bárbara o fio tá preso aí passa pra cá Bárbara mais uma foto aqui Bárbara tem uma câmera aberta aí né passa pra cá Bárbara vamos vem aqui Bárbara não fica em pé aqui ó fica aqui no meio é encerrar pronto a gente tá chegando ao final do programa corta pra essa câmera aqui Cassiço é Vitória né fez o quadro aqui gente de Vitória hoje com a doutora Silvia Silvia homenagem né homenagem do médico amanhã né doutora Silvia Rodrigues Pontes né um abraço aí a família dela o doutor Romerito Romerito ele é boliviano né não é brasileiro né não ele é filho de Paraguai ah porque Romerito né geralmente é aqui da América ele é um jogador de futebol não e o tipo de nome né sim é mais comum no Peru Paraguai esses lugares né é um abraço aí doutor né parabéns aí pela esposa que o senhor tem aí e queria deixar aí essa mensagem né aos médicos amanhã é dia do médico parabéns a todos vocês que cuidam da saúde de todos nós né e vocês são figuras assim importantíssimas aí tenho certeza que é uma profissão muito divina né que Deus usa vocês aí para salvar vidas e fazer milagres também aí porque a medicina faz muito milagre consegue reverter muitos casos aí obrigado doutora obrigada a vocês Vitória obrigado por você ter me convidado aqui obrigada foi bom demais você aqui bom demais Silvia também e até o próximo programa quinta-feira se Deus quiser é isso aí tá chegando mais histórias Benilton Santos tá chegando aí com o Alerta Cidade ao vivo Bárbara um abraço até amanhã amanhã estaremos aqui se Deus quiser às 10 horas até lá Tchau Tchau